Eu vou ensinar para vocês como escavar um poço artesiano simples e manual com menos de 500 reais um poço artesiano hoje aqui na região da gente, oeste da Bahia deve custar em torno de 12 a 23 mil reais e com menos de 500 reais eu vou fazer um poço artesiano é simples compra um tubo galvanizado desse aqui de um metro aproximadamente, ocado você deve gastar uns 20 reais num metro de cano desse compra uma corda de 20 metros ou mais aí você pega e faz uma arte dessa aqui de madeira, que é por onde a corda vai correr aqui na carretilha e a carretilha dessa aqui deve custar em torno de 15 reais aí é simples, você pega a cavadeira abre um metro quando você abrir um metro com a cavadeira esse daqui eu já comecei mais cedo você pega o cano ocado desse aqui no caso desse poço meu aqui ele já deve estar com 3 metros de profundidade e é muito simples aí agora você pega e ó não gasta força não gasta energia já vem com terra olha galera do youtube como é fácil tá vendo presta atenção aí olha olha o tanto de terra que eu já tirei e aqui você vai para 80 metros se você quiser novamente solta encheu aí se você quiser encher mais você bate é leve ó já vem com terra e aí você pode abrir até 80 metros se você quiser pode copiar pode copiar eu quero ver o povo do nordeste com água aqui deve dar em torno de 10 metros no máximo 10 metros aqui já tem muita água e quando esse poço aqui der água compra um motorzinho bomba ou se a energia for perto do local compra uma bombinha sata ali coloca na mangueirinha de 20 é 120 litros d'água por minuto então tá aí ó a maneira fácil de como escavar um poço artesiano e quando tiver qualquer probleminha aqui você pega um pedacinho de ferro como esse aqui que eu já deixei preparado para a gravação do vídeo para você tirar a terra ó ó é massa véi então galera do youtube como eu estava falando que é a maneira simples de escavar um poço artesiano aqui eu devo cavar um um metro em aproximadamente 20 minutos no de manhã aqui eu cavo 5 metros na tarde eu cavo mais 5, 10 na média de 9 a 10 metros por dia num barro como esse então com dois dias aqui eu já tenho água e se eu não tiver a bomba eu vou ensinar uma outra maneira de vocês pegar água no poço sem ter a bomba pega um outro cano desse aqui sobe essa parte aqui completa como ele já tem água na corda você enfia ele lá dentro ele vai encher de água você tira e despeja a água em qualquer recipiente de vasilha que você quiser então esse vídeo nós estamos fazendo alguns cortes porque deve durar em torno de dois dias para abrir esse poço artesiano então cada momento eu estou mostrando uma etapa do poço artesiano e quando a corda aqui não der mais eu compro uma outra corda e amarro e continuo para vocês verem não tem terra sim tem mais um detalhe para que corte melhor a terra peguei um pedacinho de facão de 10 centímetros cortei e soldei aqui que é justamente para ele cortar a terra para a terra não ficar muito ruim então veja só como é fácil pegar a terra lá no fundo soltou encheu soltou encheu mais é só você puxar galera puxa e terra à vontade está vendo e digo mais já está dando uma areia a água aqui vai dar em torno de 7 metros então já já tem água ó pega essa corda passa aqui na carretilha aí tem que ter a ajuda de uma outra aí tem que ter a ajuda de uma outra pessoa você que está no vídeo fica do outro lado ali ó aí você quando tiver com 15 metros ó ó bate pega bate e o processo é esse ó ó